Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas e você, também chegando aí pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, preparei um vídeo sobre moedas de 5 centavos do real, onde você vai aprender detalhes importantes sobre as três moedas mais raras e algumas formas de você ganhar dinheiro com moedas do real. No caso aqui, 5 centavos, mas vale para todo real, 5 centavos como referência. Eu peço aí a atenção de todos vocês quanto ao like, joinha, se inscrever ou não, isso aí fica a critério de vocês, quero deixar o convite aí para me seguir em todas as redes sociais e não perder aí as playlists por temas no canal, não perder isso que é o caminho mais fácil para você encontrar uma determinada moeda, eu tenho sempre explicado aí sobre as playlists, até as mais recentes que eu criei para vocês, playlist baseada no catálogo de erros do Edio Gomes, playlist aí do catálogo Vieira, tudo desse ano, com valores corrigidos, atualizados, para você não ficar perdendo seu tempo, entrar em vídeos com valores de 1900 antigamente, então tem aí duas playlists do Edio Gomes com mais de 70 vídeos e do Vieira, catálogo Vieira desse ano, com mais de 50 vídeos. Então vamos aqui às moedas de 5 centavos, eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas, tem alguns segredinhos aqui que eu vou passar para vocês, estou desfoliando o vídeo aqui, falando aqui para a câmera, mas estou olhando aqui no catálogo, tudo aqui é improvisado, é feito na hora, o papo é aqui, é reto, é direto, ao vivo, estou mexendo aqui no catálogo, falando com vocês ao mesmo tempo, aí vocês vão dando uma olhadinha na qualidade das moedas, que é muito importante você ter moedas em boas condições, esse ano mesmo está saindo moeda de 2023, esse dia eu fui comprar moedinha do amigo, moedinhas do Paraguai, já mostrei esse aqui, ó, Paraguai, aí eu fui lá na lotérica, aí me dá um troquinho, eu falei assim, você vai tirar desse sachê aí, então bota aqui no plástico, três moedinhas novinhas, ó, 2023, três moedas flor de cunho, já deixei no embalo aqui, ó, então já saí na frente, né, é muito importante você ter moedas flor de cunho. Lembro de um sachê, né, cem moedinhas aí de cinco centavos, mas ela não tinha de 2023, só tinha de 2020, nem de 2022 ela tinha, de 2020 eu já tenho aqui, vale a pena você adquirir um sachê desse, levar pra casa, você abre o sachê, levar o coin holder pra botar as moedinhas, né, pra proteger, vem com plástico, você pode botar, comprar papelaria, esses plásticos assim, ó, pra colocar as moedas dentro, sempre é bom não deixar separadinha, ou você pode também comprar isso aqui, ó, tem a cápsula, né, tem a cápsula e pode comprar esses flaconetezinhos, pode botar a moeda aqui dentro também, igual eu fiz aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, aqui eu botei um joguinho aqui de moeda aqui dentro, mas eu vou botar uma por uma, e a cápsula também, aí depende de você qual forma, ou até embrulhar no papelzinho mesmo. As formas de você conservar a moeda aí flor de cunho, novinha, pra ter valor futuramente, moeda flor de cunho sempre é moeda flor de cunho, quando a gente mostra o catálogo, vocês ficam aí, por que que a moeda FC vale muito mais do que uma MDC, uma soberba? É por causa que moeda nova é moeda novinha, mais bonita, né? A gente vai até tanta idade, os órgãos tudo bonitinho, a pele bacana, bonitinho, o cabelo bonito, daqui a pouco vai chegando a certa idade, o negócio vai se deteriorando, é tanta coisa que a gente ingere pra dentro, quando passa aí da minha idade, acima dos 60, o negócio já não fica muito bom, aí quase ninguém quer. Essa é a comparação, a moeda flor de cunho é comparada a um bebê, uma criança, né? A MBC é um jovem aí, de idade mediana, a MBC já começa aí a cair da ribanceira, aí tem lá R, UTG, moedas bem, estado de conservação bem ruim. Achei que você pode abrir, sem moedinha, aqui ó, 5 reais, um sachê desse, você separa alguns flaconetes, separa algumas moedas e vai olhando, vai garimpando, te extraindo a memória e de repente você encontra ali uma flor de cunho, reversa horizontal, uma moeda com defeito e aí vale a pena, né? É bacana você dentro de um sachê encontrar uma flor de cunho com algum tipo de defeito. Outra moeda assim, ó, pomba dupla, aí Brasil duplo, triângulo duplo, aí ó, duzentinho na mão, aí, tá vendo? Assim ó, Brasil deslocado, essa aqui é de 2005, mas vai que faz, vai que em 2023 tem uma dessa, com outro defeito, aí ó, mil e cem na mão, milzinho na mão, aí uma moedinha dessa. Reversa horizontal, aí, vale entre 60 e 2 mil, vale 80 reais. Isso é Reversa horizontal. Sabiá cantando aqui. Divertido aí, de 98, 170, de 2.150, 2.130, em média aí 120, mas de 98 é mais valiosa, né? De 99 não apareceu, de 99, né? Estão falando aqui, moeda bifacial, de 2007. Moeda com dois reversos. Bifacial, dois reversos, foto da própria moeda bifacial, que é possível rotação invertida, verificar se não há emendas no disco que evidencie ser uma adulteração, né? Se alguém tiver uma moedinha dessa aí, ó, não sei quantas já encontraram até hoje. Tá aqui, é 2007, valendo aí quase 4 mil reais, 3.800 reais. Tem que pensar que moeda bifacial é uma moeda falsificada, né? Mas tem que dar uma olhadinha, dar uma reconferida. Então, aqui, ó, uma mostrinha amarela, quase que não sai. As três moedas mais raras de 5 centavos, conforme eu falei no início do vídeo. Então, é de 2008, é de 2000 e é de 99. Então, moedas que já têm valor em BC, soberba, tá? E principalmente flor de cunho, uma moeda de 2008, já está valendo 120 reais, uma flor de cunho, 60 reais soberba, 8 reazinhos, entre 5 e 8 uma em BC. A do ano 2000, 8 reais em BC, 100 soberba, 200 flor de cunho de 99. 15, em BC, 150 soberba, 350 flor de cunho. Olha a vantagem, você guardar um sachê de moeda flor de cunho. Digamos que você tenha aí, um montão de moedas, em BC. Ah, então é 15 reais. Agora, olha só, imagine você um sachê com 100 moedas, com 100 moedas. O sachê vem 100 moedas. Você comprou lá, 5 reais lá no início, e hoje quanto que vale? 35 mil reais um sachê de moeda de 5 centavos. Moedas de baixa tiragem aqui, não tão baixa, mas em relação às outras, é claro que é baixa. É essa aqui, de 99, 2000 e 2008. Muita gente fala, eu vejo vídeo, eu nunca fiz vídeo da moeda de 97. Que é de 97, não, é de 2019. Eu falei de 97 porque ela é 97 milhões de peças tiradas. Então, uma moeda de 97 milhões dificilmente vai valer alguma coisa. 97 milhões dificilmente vai valer alguma coisa. É muita moeda. Tá? Então, ela nunca vai chegar nessas moedas aqui, de forma alguma. Então, tá aí. Tiragem de 98 a 2022. Então, a de 2008, 2000 e 1999. Mais um vídeo, obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.